E olha quem entrou também. Esse aí não tá sentindo os efeitos do alto tempo. E a torcida tá adorando a entrada do cachorro. Então gritou lé, o cachorro tá driblando todo mundo ali no campo. Tá turbinado essa criança ali. E cada coisa que acontece, amigo. Olha o cachorro da Sul-Americana aí. E ninguém tira, velho. E aí? Tá chamando ela, tá chamando pro drible. Ninguém foi ela. É, é, cai o Júnior. Vai tentando o jeitinho ali o Vargas. Conheceu, hein? Aproveita pra ver aí a belíssima finalização do Rodas. A vibração do Vargas. 4 a 0 pro Independiente Santa Fé. E o baile continua, hein? Será que tem esse saco, hein? Alguém descobriu a pólvora ali. Ele vai voltar, hein? Ele vai ficar desconfiado. Contou. E ninguém tira o cachorro de campo. Você lembra aquele cãozinho na Copa de 62, mas aquele era mais lento, né? Saiu mais rapidamente do campo. O torcedor tá até fotografando ali atrás. O Roberto Silveira tá esperando. Vai ter que botar na suma. E ninguém faz, ninguém consegue tirar o cachorro de campo, né? O Jefferson se irritou, foi lá. O jogo tá interrompido há alguns minutos. Tem alguma coisa muito interessante pro cachorro ali dentro daquele saco. Só que na hora de sair de campo ele olhou pro lá. Não, quero voltar. Alguém vai ter que ter uma ação mais enfática ali, vai ter que dar um abraço bacana no cachorro. Já tá passando do ponto, ó. Agora um mutirão. O cachorro saiu. O cachorro. Obrigado.